A gente quer saber um pouquinho da Stere Alencar, quem é a Stere Alencar e como ela enveredou para o mundo do futebol americano. Boa, legal. Em Lias Gerais eu sempre fui muito apaixonada por esportes, assim, eu acho que, enfim, para estar fazendo o que eu faço hoje, você tem que ser meio doida e apaixonada por esportes, senão não tem como aguentar tanto tempo nisso, né? Então, desde muito nova eu sempre pratiquei esportes, né? Muito antes do futebol americano, não sei se quer uma possibilidade, especialmente para uma menina, isso era muito distante. Eu conheci o futebol americano ainda quando eu tinha 10 para 11 anos, então bem nova, na verdade, em comparação a, assim, pensando no fato de que futebol americano não é um esporte cultural aqui no Brasil, então eu tive o privilégio de conhecer ainda nova e de acompanhar desde cedo a NFL, graças ao meu irmão mais velho, o Gabriel, ele que me incentivou, assim, ele era apaixonado por futebol americano, eu como, enfim, irmã mais nova sempre junto, em família ele começou a jogar, eu comecei a aprender de fato sobre o esporte, assisti os jogos com ele, com ele, enfim, então a paixão pelo esporte começou desse jeito, mas eu nunca imaginei que eu ia fazer alguma coisa para o futebol americano de fato, mais nova o meu foco era o vôlei, inclusive, era o que eu, enfim, achei que um dia eu ia jogar profissionalmente, assim, a minha cabeça estava focadíssima nisso, assistindo a NFL, jogando fantasy, era o que eu fazia, mas assim, como atleta, principalmente, nem pensava sobre isso, e, mas aí, aos 17 anos, eu estava na época de vestibular, ainda desistindo, vôlei, falei, chega, não dá, não quero mais, vou focar em entrar na faculdade, enfim, estudar, eu descobri que existia um time feminino de futebol americano em Curitiba, de onde eu sou, apesar de estar morando em São José do Rio Preto, e foi quando eu entrei, 2014, esse ano, meu décimo ano aí no futebol americano, então, acho que o que faz ser tudo mais especial ainda, né, exatamente 10 anos depois, tudo que está rolando, está acontecendo, e de lá para cá, aqui estou eu, nunca mais parei. E aí E aí E aí E aí E aí